Olá, é um prazer recebê-los no portal da Universidade de Santo Amaro. Meu nome é professor Marcelo Salles da Silva, eu sou coordenador do curso de Direito. Nós vamos falar um pouco sobre a estrutura e o que é o curso de Direito na Universidade de Santo Amaro. O curso de Direito na Universidade de Santo Amaro, ele teve a sua criação no ano de 1996. A sua criação teve como foco atender as demandas jurídicas na área jurídica que existe no mercado de trabalho. Todo o projeto pedagógico do curso está estruturado nas diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação. O bacharel em Direito tem uma série de possibilidades de atuação no mercado de trabalho. Entre as áreas jurídicas, das quais ele pode escolher, tem a própria advocacia, advocacia preventiva ou contenciosa, existe a possibilidade de atuar na magistratura após o concurso público. Também, como concurso público, ser delegado de polícia, promotor, defensor público, ou seja, a formação na condição de bacharel dá ao formado uma série de possibilidades de atuação no mercado de trabalho. O curso de Direito conta com um corpo docente altamente qualificado. Na sua maioria, formado por mestres e doutores que atuam nos diversos segmentos da área jurídica. Para atender aos alunos do curso de Direito, a Universidade dispõe de uma infraestrutura própria, sala de aulas adequadas e um núcleo de práticas jurídicas que permite ao aluno uma aproximação com a realidade que ele encontrará após a sua formação. Será um prazer tê-lo no curso de Direito da Universidade de Santo Amaro, nos cursos de graduação, extensão e pós-graduação. Legenda por Sônia Ruberti